Olá a todos, mais uma vez aqui no Saúde Consciência, trazendo informação, conhecimento para você. E na série Trissomia do 21, nós vamos gravar mais um episódio. Esse episódio vai ficar sensacional. Eu espero que você assista, curta, compartilhe também com quem você conhece. Porque informação nunca é demais, ainda mais uma informação de alto nível. Então hoje vamos gravar o episódio da série Trissomia do 21 sobre nutrição. E nada melhor, ninguém melhor do que a Luciana Carvalho para falar para a gente sobre nutrição em Trissomia do 21. Luciana Carvalho Dias é nutricionista, clínica funcional, é pós-graduada em nutrição funcional, é pós-graduada em nutrição no autismo, síndrome de Dow e TDAH. Nossa, que bacana! E pós-graduada também em fitoterapia funcional e aromoterapia. Nossa, vai ter que voltar, hein? Porque a gente também tem a série autismo, hein? Já senti, já escutou o tempo. Luciana, muito obrigada por estar aqui no nosso canal. A Universidade Federal Fluminense está de portas abertas para você. Eu acompanho o seu trabalho, sou fã. Então, muito, muito obrigada. Só tenho a agradecer. Obrigada a você pelo convite. É muito importante a gente cada vez mais compartilhar conhecimento sobre a Trissomia do 21, sobre o metabolismo da Trissomia do 21, sobre vários mitos que envolvem a Trissomia do 21 há muitos anos, né? E a gente vê ainda presente hoje nos atendimentos. E a gente precisa cada vez mais capacitar profissionais com essa visão do ser humano antes da síndrome, né? Nós tratamos de pessoas, a ciência trata de pessoas, nós, profissionais de saúde, atendemos pessoas. E as pessoas com Trissomia do 21 merecem toda essa atenção e essa atenção direcionada para esse atendimento com todas as comorbidades associadas, com todas as questões envolvidas pela superexpressão desse gente, né? Dessa carga genética maior que existe na Trissomia do 21, esse cromossomo a mais na posição 21, que acaba desencadeando uma série de alterações metabólicas e a nutrição é um dos pilares desse acompanhamento, trazendo nutrientes importantes para tentar dar um equilíbrio nesse metabolismo tão desequilibrado nas suas funções, nas suas produções de metabólicos, no seu equilíbrio, de uma maneira geral, a nutrição é um dos pilares para que toda essa qualidade de vida da pessoa com Trissomia do 21 seja cada vez melhor. É, a gente vê que a pessoa com Trissomia do 21, ela recebe um atendimento multiprofissional, mas desde o médico, pediatra, neuropediatra, enfim, a fisioterapeuta, a fono, às vezes o terapeuta ocupacional, e a gente vem observando o movimento que a nutrição é ponto essencial também, que esse paciente necessita também de um nutricionista. Então, para isso, assim, eu gostaria de te perguntar, para que a gente realmente entenda esse papel, qual a importância da nutrição no metabolismo da pessoa com Trissomia do 21? Então, de uma maneira geral, a ciência da nutrição, ela traz os nutrientes necessários para esse metabolismo celular. Todos nós, os seres humanos, somos constituídos de células, e os nossos sistemas, os nossos órgãos, a nossa sinalização genética, ela é muito influenciada pelos nutrientes que estão nos alimentos. Então, muitas crianças com Trissomia do 21 vêm com algumas dificuldades de ingestão, de mastigação, de absorção desses nutrientes, fazendo com que esse metabolismo fique cada vez mais influenciado negativamente pela expressão dos genes. Então, a nutrição, eu sempre peço para as pessoas pensarem na nutrição, a alimentação, de uma maneira geral, ela envolve várias questões, a questão social, a questão emocional, a questão da sociabilidade, mas pensando nisso, a gente também não pode esquecer que esses nutrientes fazem total diferença no metabolismo, na cognição, na constituição cerebral, na oxigenação cerebral, que apoia demais o neurodesenvolvimento. Então, os nutrientes são de fundamental importância. Qual é o objetivo principal? É fazer com que esses nutrientes tão essenciais, que diminuem esse estresse oxidativo, diminuem esse envelhecimento precoce, tentam equilibrar a todo momento esse metabolismo alterado, chegue de maneira adequada para essas pessoas. E hoje a gente estuda muito o ambiente, o quanto o ambiente influencia dentro do nosso metabolismo, dentro da nossa transcrição de informação que estão nesses genes. Então, a nutrição é uma ferramenta principal do ambiente que pode atuar de maneira positiva, porque muitas vezes a nutrição, a alimentação, num contexto geral, ela acaba piorando diversos metabolismo do corpo. Isso a gente vê em várias questões, não só na trissomia do 21. Quando a gente pensa em alimentação saudável, e quando a gente pensa assim, qual é a diferença se todos nós somos seres humanos, qual é a alimentação saudável para todo mundo? Ótimo, deveria ser, né? Deveria ser o pilar da nossa vida uma boa alimentação. Só que nas pessoas com trissomia do 21, com autismo, com TDAH, elas têm um metabolismo específico que necessita de um aporte maior de nutrientes. Então, essa é toda a diferença. Se eles precisam de mais alimentos antioxidantes, né? Alimentos que diminuem o envelhecimento precoce, vitamina A, vitamina D, vitamina E, complexo B, isso é fundamental que esteja dentro de um plano alimentar e de uma rotina importante para essas pessoas. Então, não adianta esquecer da alimentação. Muitas vezes focar em muitas terapias que são essencialmente, são muito necessárias, mas para que faça uma boa terapia, para que tenha um bom aprendizado, uma boa cognição, é importante que o seu organismo esteja funcionando adequadamente. Então, a nutrição é um grande combustível de alto valor para que esse mecanismo, esse metabolismo tão influenciado pela trissomia do 21, funcione 100% com a sua total eficiência. Então, a base de todo o metabolismo da trissomia do 21, tão influenciada pela parte genética, é a nutrição. Entendi. Então, sem nutrição, a gente não consegue caminhar em nada. A gente não vai ter uma boa aprendizagem, um bom desenvolvimento, né? Eu trabalho com a parte oral. Muitas vezes os pacientes vêm com apneia, sem conseguir respirar, tem um palato muito atrésico. O que adianta eu instalar um aparelho, eu realizar uma disjunção, fazer com que esse paciente respire melhor, mas se ele não consegue metabolizar de forma correta, todo esse oxigênio que ele ganha, isso não gera algo tão positivo para ele. Então, tudo é integrado, né? Enquanto a gente não entender isso, colocar isso para frente, tanto na rede pública quanto na privada, a gente não vê a melhora total do indivíduo, e seja ele com qualquer condição. Já disse. Na condição a mais, eu sempre, na trissomia do 21, eu sempre brinco que eles têm mais um cromossomo, então é mais uma atenção, mais um foco, né? Mais um alimento nutritivo, é sempre tudo mais um. Mais uma terapia direcionada, é sempre um mais um para acrescentar positivamente nesse metabolismo. Quando você fala de odontologia, nos primeiros dois anos, a odontologia é para a vida inteira, tá? Mas nos primeiros dois anos, é fundamental a busca de um profissional da odontologia para fazer toda essa avaliação de estrutura orofacial, né? Para o processo respiratório, e principalmente ligado à minha área, para o processo mastigatório. Porque quem não mastiga bem, não digere bem, e não absorve bem. Então, todo o processo de digestão começa na boca. Na boca. Não é só ingerir o alimento. Muitas crianças com condição a mais do 21 ingerem alimentos sem mastigar, por causa da hipotonia, por causa do palato mais profundo, por causa de dificuldades respiratórias. Então, ao engolir um alimento inteiro, isso dificulta todo o processo de digestão em moléculas menores para serem absorvidas. Então, muitas crianças com tristomia do 21 no primeiro ano e no segundo ano, passam por esses processos que precisa do profissional do fonodiólogo, do odonto-pediatra, do médico e da nutricionista, muitas vezes para entender todo esse complexo gastrointestinal e esse processo de valor calórico, para eles não deixarem de absorver as calorias necessárias para o seu desenvolvimento. Sim, sim. Você falou aí do processo gastrointestinal, né? Acho que pega gancho aí para a gente entender, assim, quais seriam os maiores desafios gastrointestinais na tristomia do 21? Um dos maiores desafios ainda é a hipotonia desse trato gastrointestinal, né? Porque a hipotonia, ela é generalizada. Muitas pessoas acham que ser hipotônico é ser mais molinha, mas por dentro, internamente, nos nossos sistemas, principalmente no sistema por onde o alimento passa, existe todo um mecanismo de movimentação desse alimento, a hipotonia influencia muito. Então, o processo de mastigação, de deglutição ao engolir o alimento, né? Muitas crianças têm dificuldade nesse processo de engolir, que envolve uma série de músculos. Sim. O processo do alimento é passar pelo esôfago, chegar no estômago, fazer toda aquela misturinha ali que precisa de músculo para isso acontecer. Depois, ele precisa transitar pelo intestino delgado, intestino grosso, até ser excretado. Então, toda essa hipotonia do trato gastrointestinal faz com que essa digestão e a absorção dos nutrientes não seja feita de forma eficiente. Então, você pode comer, mas não absorver 100% dos nutrientes importantes. Então, se alimentar é diferente de se nutrir. Então, a gente vê crianças alimentadas, mas crianças com desnutrição na parte celular, que o nutriente acaba não chegando aonde tem que chegar, né? Porque ele não é adequadamente absorvido. Então, muitas vezes, o problema gastrointestinal ligado à hipotonia gera constipação intestinal, refluxo, né? Distensão abdominal. Tudo isso leva a uma condição de vida muito ruim. Porque nós, adultos, também não ficamos bem quando não digerimos bem. E a pessoa com trissomia do 21, ainda mais as menores, que são ainda mais frágeis, ainda estão no processo de maturação e de maturação celular e de crescimento contínuo, isso acaba influenciando muito. Noites mal dormidas, uma distensão abdominal excessiva, onde gera dor, uma disfagia, uma dificuldade nesse processo de gestão. E, realmente, é muito difícil uma criança tão pequena passar por todos esses processos. Então, mais uma vez, a alimentação, de uma maneira mais simples, que eu acho que a alimentação não precisa ser mirabolante, não é uma alimentação especial para a pessoa com trissomia do 21, isso não existe. Os grupos alimentares da ciência e da nutrição são os mesmos para todas as pessoas. Só precisa organizar melhor para essa digestão e absorção adequada. Entendi. Então, assim, você acabou de falar que a nutrição, ela é igual, né? Os alimentos, afinal, né? Os grupos, não a prescrição, enfim. Mas existe, assim, muita coisa na internet, né? Falando, ah, paciente com trissomia do 21 não pode isso, pode aquilo, deve comer mais isso, suplementar com isso. Tem muita informação, mas tem que solta, né? Então, assim, existe mesmo algum alimento que a gente vai realmente remover da vida da pessoa com trissomia do 21? Na alimentação como um todo, não existe o alimento vilão e o alimento mocinho. Não existe alimento proibido na trissomia do 21. Os grupos alimentares, como leguminosas, cereais, verduras, legumes, proteínas, de uma maneira geral, você tem uma gama muito grande de variedade, né? Eu acho que a gente até usa pouco a variedade que a gente tem. A gente tem muito foco em alimentos e acaba repetindo aqueles alimentos constantemente. Na trissomia do 21, o que precisa ser feito é um equilíbrio de determinados alimentos. Por exemplo, as pessoas com trissomia do 21 têm uma tendência a processos de desequilíbrio de tireoide, tá? Alguns alimentos que são extremamente nutritivos e positivos num contexto geral podem influenciar nesse processo de tireoide, tá? Mas uma pessoa com trissomia do 21 que tem a tireoide adequada, que está tudo redondinho, ela não tem necessidade de excluir esses alimentos. Então, o que tem que ser feito? Ser atendido por um médico, por um endocrinologista e pela nutricionista que vai fazer toda essa organização do consumo em quantidade e frequência. Será que eu posso comer uma mandioca que é tão demonizada na T21 uma vez por semana? Duas vezes por semana? Você imagina pedir para uma pessoa no Nordeste não comer mandioca? Não faz nenhum sentido. A gente tem que ter... A nossa alimentação tem que levar em conta a regionalidade, os hábitos alimentares daquela população. Então, é preciso fazer um atendimento individualizado para ver o que pode ser feito. Posso consumir uma vez? Tenho que não consumir por determinado período? Porque nada é para sempre. Sempre de acordo com aquela fase, com aquele metabolismo e com os exames laboratoriais e também a parte clínica. Então, não existe alimento proibido. Existe o alimento para a pessoa com trissomia do 21 atendida nesse contexto multidisciplinar. Na verdade, até todos os profissionais é individualizado. Então, você tem que procurar um profissional de confiança que realmente entenda do assunto, como a gente está trazendo aqui a Luciana, para que ele possa te orientar. Porque eu acho assim, eu sou mãe também, não tem coisa pior do que a gente ficar à deriva. E quando a gente tem alguém que a gente confia, não, eu vou fazer, porque eu confio nela, ela tem formação para isso e eu vou fazer, eu sei que eu estou fazendo melhor para o meu filho. Então, a gente tira também aquele peso, aquela culpa e aquela coisa, não tem coisa para mim pior do que como mãe, é me sentir perdida. Numa situação de saúde do meu filho, meu filho é asmático. Então, ai meu Deus, mora na serra, não mora, compra bombinha, não compra, o que faz? Não, eu tenho pessoas que eu confio que o que eles determinam para o meu filho, eu faço. E se no meio do caminho eu tenho qualquer questão, é, pô, Luciana, a gente conversou desse tipo de alimentação aqui, mas eu vi que meu filho ficou mais enjoado, isso aconteceu, ela vai estar à sua disposição para mudar a rota, recalcular, isso é realizado, igual na odontologia, é os ajustes que a gente vai fazendo ao longo do caminho. E eu acho tão importante que tenha no SUS, nesse atendimento, porque eu sou uma pessoa que atendo particular, né, mas tem tantas famílias que precisam de uma padronização desse atendimento, porque quem paga o preço de um atendimento inadequado é a família e a criança, né, então, o que essas famílias que não têm acesso fazem? Procuram na internet, e na internet é um recorte de um determinado momento de pessoas que tiveram aquela experiência, por exemplo, uma mãe que tirou os tubérculos, por exemplo, melhorando a parte intestinal é daquela criança. Não significa que todas as crianças com trissomia do 21 têm que tirar os tubérculos. Então, é preciso esse atendimento mais popularizado, com esse olhar mais individualizado, né, não deixar de levar em consideração que tem crianças com trissomia do 21 com muito poucas comorbidades associadas. Tentição boa, palato, ok, mastigação, ok, então, a gente vai levando ali e administrando, não tem porquê fazer esse radicalismo com todas as crianças. É importante que as famílias também busquem profissionais e informações de qualidade, como esse podcast aqui, que eu vou compartilhar com outras famílias, para que tenham esse conhecimento, para que tenham essa noção de que é para o meu filho. Ele está se sentindo bem. um exemplo muito clássico que você deu é batata doce. Tem crianças que comem batata doce, é super rica em antioxidantes, maravilhosa, carboidrato complexo, excelente, mas tem crianças que comem batata doce e, ó, fica super com distensão abdominal e é um alimento excelente. Sim. Né? Então, a gente tem que avaliar, vou dar batata doce. Você dá batata doce, a criança fica muito distendida, com desconforto, você não vai dar mais batata doce. Sim. Cada um vai responder de alguma maneira. Pode ser que naquele momento ele responda dessa maneira e lá na frente ele responda melhor. Então, a alimentação é tão rica, a ciência da nutrição é tão, é tão estudada há tantos anos que eu fico muito preocupada com esse reducionismo. Tira isso, tira aquilo, tira aquilo outro. Não, a ciência da nutrição tem um pilar muito forte e precisa ser cada vez mais compartilhada com informações de qualidade para as pessoas e para as famílias, principalmente. Eu não sei se você passa por isso, mas até hoje, e olha que a gente tem rede social, né? Tem tantos canais, muitas famílias falam assim, meu Deus, eu não sabia que existia um dentista especializado em pessoas com deficiência, que existe essa especialidade na odontologia. Eu não sabia que existia uma nutricionista especializada em autismo, TDAH, em trissomia. Então, assim, por isso que eu peço muito que vocês realmente compartilhem essa informação, porque as pessoas não sabem, e assim, eu moro na, agora moro até em Nova Friburgo, mas ainda tendo no Rio também, e eu estou falando de pessoas que moram na capital, né? Que não sabem, que desconhecem que o filho dela pode ter esse tipo de atendimento, e que isso vai impactar em todo o desenvolvimento dele, e se ele é adolescente, se ele é adulto com trissomia, ele também precisa, porque precisamos continuar nos desenvolvendo e envelhecendo com qualidade, e a nutrição, ela vai potencializar isso, ela vai potencializar o que a gente consegue absorver de melhor no mundo que a gente vive. Então, é muito importante que as pessoas conheçam que existem, sim, pessoas especializadas, né? Então, peço que divulgue, depois, Luciana, se você pode, pode falar até agora, mas no final, peço para ele colocar também na legenda, depois você me manda, qual é o seu Instagram? Meu Instagram é lucarvalhonutri.infantil. Entendi. Eu acho assim, no meu Instagram, o que eu procuro fazer? Nem todas as pessoas têm condições de fazer a consulta individualizada. Então, no meu Instagram, tem muitas lives com profissionais muito bacanas. Sim. Tem receitas práticas e simples, tem informação de qualidade, então, procurem profissionais que tenham essa experiência prática, tenham uma formação acadêmica, que é fundamental para a ciência, né? Nós estamos num podcast de ciência, então, a gente precisa ter a formação científica e a prática clínica que vai fazer com que essas informações cheguem ao maior número de pessoas possíveis. São informações mais generalistas, mas que já fazem você pensar. Eu acho que é interessante, eu sempre falo, observe o seu filho, porque é ele que vai te dar as respostas. Sim. É através dos sinais e sintomas que ele tiver que as respostas vão, tanto a formação de perguntas, como a busca por respostas importantes para melhorar a qualidade de vida dele. Sim, sim. E assim, como que a nutrição pode ajudar? As doenças autoimunes, as doenças genéticas, né? Probabilísticas, como é que a nutrição pode ajudar? Então, nós temos na Trissomia do 21 uma maior probabilidade do desenvolvimento de doenças autoimunes, como, por exemplo, a doença celíaca, o Idite de Hashimoto. São doenças autoimunes que podem se desenvolver ao longo da vida. Então, já comprovado cientificamente, essa predisposição não significa que todas as pessoas com Trissomia do 21 vão ter doença celíaca ou vão ter tireoides de Hashimoto ou psoríase. Não é isso. Simplesmente, quando nós temos uma maior probabilidade genética de desenvolvimento, nós trabalhamos com a prevenção. Quando se fala assim, ah, tem que retirar o glúten, que é uma polêmica isso, né? Tem que retirar o glúten. Eu sempre pergunto, para quem, em que condições? Normalmente, o glúten é uma proteína de difícil digestão, que influencia na parte intestinal. E essas pessoas que têm uma predisposição a esse metabolismo inadequado, não é aconselhável comer pão de manhã, macarrão no almoço, biscoito no lanche, pizza de noite. Nós trabalhamos com sete dias por semana, seis refeições por dia. Então, você imagina a frequência e quantidade que você ingere uma proteína que pode ficar batendo lá na portinha de uma doença autoimune e essa portinha se abrir pelo consumo e pela frequência excessiva de consumo, tá? Então, não é para liberar geral. A exclusão da proteína do glúten é feita com o médico, com o diagnóstico, com a nutricionista, né? Então, não é para sair por aí excluído, mesmo porque para você diagnosticar uma doença celíaca, você precisa estar consumindo para ter os marcadores importantes da doença celíaca. Então, procurem, se você ver manifestação clínica no seu filho de intolerância ao glúten, de sensibilidade, porque existe a doença celíaca diagnosticada e existe a sensibilidade ao glúten não celíaca. É aquela pessoa que não tem a doença celíaca, mas se comer o glúten vira um guarda-chuca. Tem dor de cabeça, tem mal-estar, então você precisa procurar o médico para fazer esse diagnóstico, para fazer esse acompanhamento e a nutricionista para adequar a sua vida consumindo menos ou excluindo o glúten dela. Então, vamos desmistificar isso porque as pessoas falam ah, tem que tirar o glúten de todo mundo. Quem é todo mundo, né? Vamos ver. Na doença, na síndrome de Down, na trissomida 21, existe uma probabilidade de 9% a 19%, os estudos variam muito, de desenvolver a doença celíaca. E quem tem doença celíaca sabe que não é fácil. Não. Não é fácil. Então, vocês imaginem uma criança de 6, 7 anos como eu tenho pacientes que desenvolvem a doença celíaca. É muito difícil, mas muito difícil. Na rotina, na escola, na parte social, é muito difícil. prevenir a nutrição preventiva, o acompanhamento preventivo numa condição genética que tem tantas probabilidades de desenvolver doença celíaca, de envelhecimento precoce, de diabetes. Então, é muito de intoxicações, de declínio cognitivo. A gente precisa sempre trabalhar com prevenção e um estilo de vida saudável para ter uma longevidade saudável também. Sim, sim. Prevenir é tudo, né? Bom, eu agradeço a sua participação e, assim, coloco à disposição o canal para outros momentos. Se você também tiver algum profissional que você ache importante a gente estar aqui também para receber, a gente deixa aberto o canal também nos comentários as perguntas de tempos em tempos a gente vai vendo, né? E aí eu posso conversar com a doutora Luciana para que ela, né, nos ajude a responder. Siga no Instagram, entre em contato, porque nós percebemos aqui que nutrição é vida. Porque, para mim, é a base de tudo. Já conto para vocês que eu fiz três períodos de nutrição. Que legal, vem! Vem para a nossa turma, vem, pode ver. Não, eu fui ficando doida. Olha... Mas, ó, a nutrição e odontologia andam assim, ó. Sim, sim. Tem muita relação. Muita relação. Não, é muito legal. E a gente entender que, assim, né, não é só... Ah, come isso, tira aquilo. Come isso. É muito mais que isso. É muito mais que isso. É todo o seu metabolismo para você ficar pronto para o resto que vai vir. Olha só que legal. Então, entre em contato com a Luciana Carvalho. Muito obrigada, minha amiga, por tudo. E fico à disposição. Eu que agradeço. No meu site, é lucarvalhonutri.com.br, tem curso para pais e para profissionais de saúde, tá? Para nutricionistas, fonoaudiólogas, tem cursos bem legais, cursos curtos e cursos longos. É quanto mais informação as pessoas tiverem, melhor vai ser o atendimento das pessoas com trissomia do 21. Contem comigo, estou à disposição para vir cada vez mais aqui, transmitir informações importantes e compartilhar esse conhecimento sobre a nutrição na trissomia do 21. Obrigada, minha amiga. Fica com Deus. Um beijo enorme. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto